E que alegria ter a sua companhia, a sua audiência, você de todo o Brasil, ligado na televisão, atingir atingir ativo. E que alegria ter a sua companhia, a sua audiência, você de todo o Brasil, ligado na televisão, atingir ativo. É que esse jogo é uma decisão do campeonato, isso não é figura de linguagem que eu estou usando não, é uma decisão mesmo. Finalmente chegou a hora, o mundo da bola está paralisado pela primeira segunda de jogo. E que alegria ter a sua companhia, a sua audiência, você de todo o Brasil, ligado na televisão, você de todo o Brasil, ligado na televisão. Jogada é boa, não toque de cabeça, pegou o goleiro! Vai lá, ó, 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 vai lá, ó, ó, vai lá, ó, vai fazer, vai fazer o gol! Vai lá, ó, 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 vai lá, ó, ó. Vai lá, ó, 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 vai lá, ó, ó. Fez bem o corte Procura alguém desmarcado Alguém livre E nós vamos chegando já Quase 15 minutos 15 agora desse primeiro tempo Já está na hora de entrar no jogo Maran, a parinha de música do Rio de Janeiro Só para entrar no clima do Quincy É a música do momento, né? Para as paradas de sucesso Você passa pela orla, todo mundo canta Na orla do Rio de Janeiro E torcer de seu nariz É um exagero Aonde você vai, seu nariz Chega primeiro Quem vai conhecer? Do Corcovado, dá para ver o Rio de Janeiro Aí depois o cara vem na TV E aí vai tirar a prova Do seu nariz, dá para ver o mundo inteiro É a principal música do Rio de Janeiro É a principal música nessa parada Está no topo da Billboard É porque eu homenageio o Corcovado E o nariz do Vitor Cerro É realmente bateu todo errado na bola Todo desengonçado Protege bem a bola Grande passe Pediu, recebeu Pediu, recebeu Olha lá, olha lá E olha só que grande lance Jogada é boa E você para apimentar também a sua vida em família E com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão Aí ele vai ver o jogo Você vai rever para cima dele E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga Nem pelo caramba Aqui não, cidadão Aqui não Toca de cabeça Quem é que chega Por isso o torcedor deve estar chateado com a arbitragem Mas tomara que no fim seja todo tranquilo E o tonto Poupa 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 Galáxio! Galáxio! Fecha de novo! Esse gol vai mudar o jogo, vai abrir o jogo. A expectativa é que a gente tem um grande jogo até o fim aqui. Tô buscando um empate. Vai lá, ó. Pegando a bola aqui pro setor defensivo. Gol! 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 Fecha de novo! E os gols estão no nosso site. Tanto esse resistiu, tanto resistiu que acabou tomando empate se não tomar a virada, hein? A estratégia, sabe o que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpico que faz o correto. Gol! 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 Sabe muito, né? Sabe muito! E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele. E no outro vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adota... Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Ah, mas não joga o seu irmão. Ah, mas eu não joga o seu irmão. Ah, mas o seu irmão vai vir o seu irmão! Não joga o seu irmão. Não, nem por um caramba. É a sua irmão! Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Vamos lá, vamos pros foreis. 45 minutos precisivos. Sai jogando. Tiago, Tiago, Tiago. Está na década próxima. Tu te ver. Está ligado. Ou seja, é uma das gerais. Pessoas, em Minas Gerais, a nossa ofensa gigante. Dentro do céu. O time se emocionou. Pessoas, sua camisa é rosa. Com a alegria da paz. Posse de honrosa. No espesso da paz. Lançamento na frente. Está falando que na Juraxi Parque, essa época? Protege bem a bola. Para absolutamente ninguém. É equilibrado o jogo. Digo simples. Difícil. Que grande jogo, hein? Que grande jogo. Trabalha a bola. Trabalha a bola aqui no meio. Protege bem a bola. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão. Aí ele vai vir o jogo. Você vai revirar para cima dele. E outra. Vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você adora também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Aqui não. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão. Ele vai vir o jogo. Você vai revirar para cima dele. E outra. Vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você adora também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Aqui não. Não tem mais uma alteração, hein? E sábado tem um boxe internacional na tela do esporte interativo. E concede. São cinco disputas de cinturão num só evento. E vai ser lá onde você conhece tão bem. Onde você tem a sua casa para poder receber o seu salário sem pagar imposto. Vai ser lá em Mônaco, Vitor Sérgio. Cinco disputas de cinturão. Eu e o Galvão. Isso. Partindo às três horas da tarde. Os lutadores vão entrar no fim para mais um grande evento no esporte interativo. da boxe internacional do samadão. E o Galvão. O Galvão. O Galvão. O Galvão. Que grande lance. Toca a bola. Tranquilo. Os jogadores bem distribuídos no campo. Não se apressa na hora de fazer o passo. Vai jogar bola lá dentro, vai embora pro tumulto. Despacha, atira o perigo. 30 minutos! Nesse segundo tempo. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai virar o jogo, você vai revirar pra cima dele. Vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adota... Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão! Aqui não! Ficou no chão, uma falta marcada em cima dele. Dobinou! Tem espaço pra trabalhar! Aí consertou bem, limpou bem, saiu na categoria. Dobinou! Olha lá, ó! Ó! Vem o chute! Estrela do meu! Faz a defesa. Pelo meio tá com o Rishonar, tem que ser pelos lados. E agora o momento é de perigo, hein? Vem cruzamento. Não toque ele em cabeça! O Galvão morando no mesmo lugar, mas evasão de divisa é só você. O Galvão paga os impostos um dia. Ah, sim. Você é só que tá indo lá pra poder fugir do... Ganha muito, né, Lucas? Ganha muito do seu irmão. Não quer deixar nada pro leão. O boxe internacional é que o Galvão vai estar lá na batalha. Ele podia fazer um bico aqui, narrar pra gente. Esquerdo, 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 direito, direito, direito. Gladiadores do terceiro milênio. Esse é o outro, né? É bom. Quando o três tá aqui, tem um pacote. Acha o coração da Bingo. Vai lá, ó. Ó. Vai jogar a bola lá dentro. Vai embora pro tumulto. Vem embora pro tumulto. Vem embora pro tumulto. Trabalha a bola no campo de defesa. Olha lá, ó. Ó. Vem arremesso. Saiu pela linha lateral. Subiu pra cortar a zaga. Um, dois, três, quatro, cinco. Jogadores com lá dentro. São duas equipes que tão comemorando esse empate aí. São duas equipes que tão comemorando esse empate aí. É equilibrado o jogo. Digo sempre. Difícil. Sous-titrage Société Radio-Canada. Obrigado.